Hoje se sabe de maneira muito clara, e o Intercept está aí para confirmar e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na corte de colchão. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações do Intercept, feitas por gente como o Dallagnol, feitas por gente como o Moro. Portanto, é preciso que se saiba disto, que o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal. Quando foi divulgada, em 2016, as tais 10 medidas, fui eu, a voz que se levantou, crente única no tribunal, sobre a impropriedade dessas 10 medidas. O que eu disse? Tenho a impressão de que estamos vivendo um momento singular. Depois esses falsos heróis vão encher os cemitérios. A vida continua. Sou mal profeta, presidente. Doutor Alcides, porque, veja, isso eu falava em 2016 e aconteceu. O resumo da ópera é, você não combate crime cometendo crime. Ninguém pode se achar o ó do borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais da modéstia. Calcem as sandálias da humildade. Mesmo sujeito às contingências do convencimento do colegiado nas ações julgadas pela segunda turma e pelo plenário, busquei advertir sobre os descomendimentos de um inovador e criativo modelo de justiça criminal negocial que se alastrava pelo país com os acordos de colaboração premiada. No emaranhado de acordos negociados pela Força de Tarefa de Curitiba, podemos afirmar que vimos de tudo. De tudo. Ao apreciar a questão de ordem na PET 7074, em que esta corte discutiu os poderes do relator para homologação dos acordos de colaboração premiada celebrados entre o Ministério Público e integrantes do grupo JIF, meu voto trouxe sérias advertências sobre os abusos cometidos pelo parquê na celebração de tais acordos. Aqueles acordos em que atuava aquela dupla Fernanda Tortima e Miller. E o doutor Janot com a sua sobriedade característica, como ele confessa em livro que acaba de lançar. Eu citei então, não vou cansá-los, todas as medidas extralergem que se tomaram neste acordo. Depois, o acordo de Sérgio Machado. Notabilizou-se por ser talvez o mais engenhoso e inventivo que a Lava Jato pode ter produzido. O acordo colocava a salvo da recuperação de ativos, bens em nome de familiares, especialmente dos filhos do colaborador. De forma flagrantemente contra a Legem, previa que o Ministério Público se comprometia a postular que as sentenças em ações de improbidade administrativa, ajuizadas contra o colaborador, teriam natureza meramente declaratória. Poderia complementar esse inventário com outras pérolas. O ciclo de engenhosidades parece ter atingido o seu ápice na previsão de novos regimes de execução de pena privativa de liberdade, não imaginados pelo legislador. O mesmo acordo de Sérgio Machado previa a obrigação de o delator cumprir a sentença de prisão em sua própria residência particular, durante o período negociado, sendo-lhe permitido sair da residência em oito dias por ano, por um período de seis horas contínuas. O acordo continha como anexo um rol de 27 amigos e familiares que poderiam visitar a residência. Já o acordo de João Serqueira de Santana Filho estipulava que o réu deveria ficar apenas das 20 às 6 horas em sua casa, sendo autorizadas viagens para o exterior para o tratamento de saúde. Diante de todas essas constatações, no julgamento da referida PET, meu voto, mesmo sem deixar de reconhecer os avanços que a operação trouxera para o combate à corrupção no país, externalizei com veemência as minhas recalcitrâncias quanto às verdadeiras finalidades dos membros da Força de Tarefa. Nesse sentido, destaquei a época. A preocupação da Operação Lava Jato em produzir volume de investigações com ou sem futuro parece ter se tornado, com as vênias de estilo ou sem vênias, um dos objetivos do grupo de trabalho da Procuradoria Geral. Os objetivos da Lava Jato não são imediatamente políticos. A disputa é por poder entre poderes do Estado. E depois isto está caracterizado nas revelações agora do The Intercept. Para além, dizia eu, das vaidades pessoais, está em formação um quadro que permite que o processo penal domine o jogo político. Complementados pelo tapetão eleitoral costurado pela lei da ficha limpa, as investigações de macrocriminalidades das classes políticas e empresarial dão ao Ministério Público o poder de definir os rumos políticos do país. Basta abrir um inquérito sem controle. E agora, quem o diz não sou eu, é Dallagnol, quando diz que imaginava lançar quatro procuradores como candidatos ao Senado. E dizia, pobre do Álvaro, eu vou derrotá-lo. Porque só tem uma vaga e a vaga é minha. Era um sujeito tão vaidoso que dialogava com o espelho, no caso, o telegrama. Contando isto. Veja, o partido dos procuradores. Um projeto político. E não sou eu que estou... Mas eu disse isso antes. Na apreciação do HC 143.333, impetrado por Antônio Palocci, dediquei parte do meu voto a denunciar que a corrupção já havia chegado à Procuradoria. E falei dos episódios Miller, Fernanda Tórtima. E tudo o mais. Em 16 de março de 2009, ainda antes de serem reveladas as mensagens do The Intercept, o tribunal julgou o inquérito 4435, quarto agravo regimental, no qual se discutia a extensão da competência da justiça eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais, previsto no inciso 4º do artigo 109 da Constituição e no inciso 2, artigo 35 do Código Eleitoral. Mais uma vez, não me enfurtei a denunciar. Isso é relator ministro Marco Aurélio. Na oportunidade, busquei deixar claro que a tentativa do Ministério Público de mudar a competência da justiça eleitoral a qual permanecia incólume em todas as constituições brasileiras. Diga-se de passagem, por amor à verdade. Não houve modificação de entendimento nessa matéria. Eu disse, é preciso o combate à corrupção dentro do Estado de Direito. Não se pode combater a corrupção cometendo crimes, ameaçando pessoas, exigindo delações ou fazendo acordos, tendo irmão como dono de escritório porque passa as delações. Tudo isso não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Assim se instalam as milícias brasileiras. Esquadrão da Morte é fruto disto. É preciso ter cuidado. Quem investiga tem que observar o Estado de Direito. O núbio entre julgador e polícia pode ter até algum fetiche, até de índole sexual. Moderação aqui. Moderação aqui. Julgador é órgão de controle. Não é órgão de investigação. Tenho minha consciência tranquila, presidente, que desde as fases iniciais da operação, ainda em 2014, exerci de forma responsável o controle jurisdicional dos atos praticados pela polícia judiciária, pelo Ministério Público e pelo próprio Poder Judiciário, relacionados à apuração de fraudes no sistema Petrobras. Mas, presidente, é muito interessante agora a análise, e eu não vou ter tempo de fazer isto de maneira aprofundada, certamente terei em outras oportunidades, das mensagens que vêm do The Intercept. Não parece haver dúvida de que o juiz Moro era o verdadeiro chefe da Força-Tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais. Quem acha que isto é normal? Certamente não está lendo a Constituição e o nosso Código de Processo Penal. Ao apreciar a denúncia formulada contra o suposto operador Zvi Skornick, Moro deu por falta de provas de um suposto depósito em favor de Eduardo Musa, que seria determinante para a recepção da denúncia. Como um verdadeiro coach da acusação, o juiz avisou a Deltan, o qual, tratando com os demais procuradores, informou que tem um depósito em favor de Musa e se for por lápis, que não foi incluído, ele vai receber amanhã e dá tempo. O magistrado ainda tem a função estratégica de sugerir aos procuradores a ordenação das fases da operação, considerando, é claro, o seu interesse midiático. O quadro de esquizofrenia nas funções de juiz não chega a passar despercebido pelos próprios membros da força-tarefa. Em mensagem atribuída à doutora Monique Shecker, a procuradora demonstra ter clareza que Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. Aqui no Intercept. Aqui não há como deixar de reconhecer que a própria dignidade dos membros do Supremo foi vilipendiada, presidente, em diversos episódios desta triste tragédia. Em um dos lamentáveis episódios descobertos, após a Polícia Federal ter anexado aos autos um processo da Lava Jato, indícios probatórios envolvendo autoridades com foro no STF, Moro e Deltan, com apoio da Procuradoria Geral da República, articularam a escolha do qual o inquérito o juiz deveria encaminhar para o STF. Falei com Pelela. Ele disse que se resolve com a remessa dos autos. Ajustei mandar Odebrecht e disse que manteríamos Suvi e Santana com o que ele concordou e disse que cindirão e devolverão. E confidenciou que na próxima semana a pressão se transferirá para lá e esquecerão isso. Quanto à decisão de ontem, ele disse que certamente as coisas se acalmarão. Isso para não falar, presidente, das investidas dos membros da Força de Tarefa para investigar ministros do Supremo. Em outro célebre diálogo, Dallagnol, sem o menor pudor, pede ao ex-chefe de gabinete da PGR, o Pelela, o endereço do presidente Dias Toffoli a fim de trabalhar em dados de inteligência. Pelela queria refletir em dados de inteligência para eventualmente alimentar vocês. sei que o competente é o PGR, risos, mas talvez possa contribuir com vocês com alguma informação, acessando umas fontes. Você que conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli, que foi reformado, era para envolvê-lo, presidente, na delação da OAS. Era disso que se tratava. Como denominar isso, presidente? Como denominar isso? Poucos dias depois, pede-se de novo a informação e Pelela dirá não é apartamento, é casa onde Toffoli mora e fornece o endereço. É disso que nós estamos falando, presidente. Essas insinuações parecem ter atingido seu grau máximo quando insatisfeitos com a concessão de ordem e sede de habeas corpus, os membros da Força de Tarefa e um evidente delírio elucubraram que eu seria beneficiário de contas e cartões de créditos mantidos na Suíça. Na ocasião, a possibilidade de membros do EMP apurar dados a respeito do ministro do Supremo é tratada com o Idoni e Desdém. Vai que tem um para o Jumar Mendes. Para o Jumar. Ei, ei, ei. Diz o procurador Roberto Pozzobon. Aparentemente, nem os relacionamentos entre os membros dessa Suprema Corte escapavam ao conhecimento dos membros da Força de Tarefa, que previamente já contavam com os votos e posicionamentos de cada um de nós. Em uma das anedotas da Saz Curiosa, Dallagnol conta para os procuradores que Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com Moro e viu que se queimou. Portanto, não podia lutar contra Moro. Dallagnol teria revelado ainda que os procuradores do Lava Jato podiam contar com ele, com Fux, com o que fosse preciso. Ao saber do diálogo, Moro sagra. Em Fux, we trust. Até o próprio relator dos processos da Operação Lava Jato no STF, que sempre se destacou pela sua mais absoluta integridade e isenção nos seus posicionamentos, era taxado como um juiz conivente com a organização criminosa de Curitiba. Em outra conversa, Deltan aponta, Caros, Conversei 45 minutos com o Fachin. Ahá, uhul, o Fachin é nosso. Sequer a ministra Carmen Lúcia foi poupada. Após tomar em ciência de uma DPF ajuizada pela Rede Sustentabilidade, houvera sido distribuída à eminente ministra, os procuradores não revelam nenhum pudor ao acusá-la de frouxa. A configuração de um quadro sistemático e reiterado de ofensas à legalidade e aos princípios constitucionais da ampla defesa dos investigados tornou-se incontroversa com o desvendamento de uma verdadeira máquina de provas ilícitas que era utilizada pela Lava Jato, muitas vezes de forma espúria e para enganar o judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal. As informações reveladas dão conta de que a força-tarefa utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades na Suíça, em Mônaco, e contatos com a Receita. Veja que aqui há uma passagem que eu estou omitindo de uma conversa entre Dallagnol e Roberto Lionel, que depois veio para o COAF, em que ele pede se dava para dar uma olhada informal em dados da Receita relativos a familiares do presidente Lula. Investigação informal. E depois pergunta, será que essa vista d'olhos passará ao largo do seu supervisor em Brasília? investigação informal na Receita. Não é por acaso, presidente, que hoje os jornais estampam e vêm de novo do Rio de Janeiro essa notícia de que um fiscal ligado à Lava Jato, supervisor da programação da Lava Jato, foi preso por estar vendendo informações para fiscais, para empresários que estavam sendo achacados. Marco Aurélio da Silva Canal, que estava fazendo investigação, inclusive em relação a mim, na Receita. Certamente amando desta gente. Gangster no comando de investigação. É disso documentado. Voltar, presidente. Que esses mecanismos obscuros de obtenção de prova foram utilizados em investigações contra réus que tentaram se socorrer com a impetração de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Muitos deles sem êxito. O próprio sistema drogues da construtora Odebrecht, que é fonte de elementos indiciários utilizados em diversos inquéritos e ações penais da Lava Jato, fora clandestinamente acessado pelos procuradores pelo menos um ano antes da celebração de acordo com os 78 executivos da empreiteira, quando o acesso ao sistema teria sido oficialmente concedido ao MP. É esse o cenário dantesco de violação à legalidade que nos traz até aqui. Parece-me ter chegado o momento de fazermos uma avaliação crítica de postura desta Corte Constitucional. E eu realmente tenho muito orgulho de ter, desde o primeiro momento, apontado falhas nesse sistema. Elogiei e elogio e reconheço de fato a corrupção tinha atingido níveis preocupantes e é preciso que se combate. Mas eu sempre disse combater crime sem cometer crimes. E antes nós não sabíamos ainda da investigação relativa ao a fundação Dallagnol que teria um fundo de 2,2 bi. Nós não sabíamos e 1,2 bi iria para o doutor Carvalhosa para os clientes do doutor Carvalhosa. Sobre que razão? Isso, Alexandre, na decisão que tomou na ADPF, corajosamente proposta pela doutora Raquel Dodge, apontou a ilegalidade desse acordo e reverteu esse dinheiro para as finalidades públicas. Então, presidente, é muito sério que se debata esse tema com a profundidade. Que todos nós saibamos do que se está falando. O que se sabe hoje já é muito grave e não se sabe tudo. Me dizia o cineasta Zé Padilha que só se divulgou 1% de tudo aquilo que se acumulou. Portanto, ainda há muitas novidades em torno dessa temática. Mas tudo que há é chocante e, de fato, altamente comprometedor para aquilo que se chama uma investigação.